Fala aí pessoal, beleza? Asyncza aqui novamente com vocês em FIFA, a jornada 2, segunda temporada da nossa... Opa, pera aí que vocês me lembraram aqui que eu não tava gastando os pontos né, cara? E pior que isso não tinha no 1, né, cara? Por isso que acabei ou tinha? Não tinha um esquema parecido mas não lembro direito como que era é, tinha, tinha sim e eu realmente nem lembrei aqui, mano. Deixa eu ver aqui qualidades aqui não dá pra aumentar, né? Tá, só características então finalizador, vamos colocar aqui chute colocado, vamos colocar aí né, mano? roleio, não sei, perna ruim vou pôr também chute de trivela ah, vou colocar então vou botar esse aqui também, ponto da visão de jogo, aumenta sua chance de lançar bolas enfiadas ah, demorou vamos mudar vou guardar um pouquinho dos pontos aqui aqui já tá, né? tá, então beleza obrigado aí quem avisou, né? que eu realmente tava deixando passar batido, galera vamos lá pra Chicago agora e vamos fazer um treinamento então, foco de hoje passe para o gol fundamento, cruzamento e passe, pá muito obrigado todo mundo que tá assistindo e deixando aquele like maroto comentando aí nossa série segunda temporada da jornada e é nóis para aumentar a avaliação tem um bom desempenho nas partidas e nos treinos mais um dia mais um treino vamos lá nossa, eu tô reserva what? what? eu tô humilhando todo mundo lá o jogo até pediu pra aumentar a dificuldade porque tá destruindo tudo lá né? bom passe a bola para o companheiro que está em boa posição para marcar hum, hum, hum tá, vamos ver então galera filhão vai vai tinha que pedir de volta mano ih, caralho tá grosso ó, pediu toque de volta e tocou lá na PQP vou fazer tá lá muito bom porra, sério cara é, tudo bem eu não vou repetir B, tá bom é de bom né cara cruze a bola com seu companheiro tá podia ter olhado a dica eu acho nossa, horroroso mas ainda deu certo só fazer filhão o que? o que? é o que? é o que? ó, certinho mano certinho ae garoto imagina muito cruzamento entendeu? e rapaz olha o gol tá beleza tiramos o A muy bueno o professor vai estar satisfeito né ele vai colocar o time titular né cara ou ele vai empolpar tá, sessão de treinamento ok ok aí eu fui pro titular tá achando que vai me deixar de furo? tá, beleza então galera vamos lá ó, agora eu tô mais do que titular hein tô, não tô titular tô titular né atacante master aqui né galera vamos lá vamos que vamos que ganhar mais uma aí lembrando que a dificuldade tá aumentada agora está no profissional no jogo mesmo pediu pra aumentar então vamos ver né aí as mensagenzinhas tem que jogar tudo que sabe hoje filho, a NS tem ótimo jogador bom, o pai tá tentando se reconciliar aí né galera torcer pra que dê tudo certo né que eles possam se reconciliar aí porque tem gente que nem pai mas tem né cara então ele dá valor por mais que né acho que dá pra reconciliar tá rola a bola pro amistoso e é impressionante como os americanos sabem fazer show antes de jogo de futebol Caio, tá uma festa isso aqui só isso de montar uma seleção da MLS pra um amistoso contra um time da Premier League no meio da temporada já mostra como eles valorizam essa parte do entretenimento isso é muito bacana Tiagão tem muita gente boa de bola em campo e eu espero um jogo legal então vamos enfrentar os melhores da MLS a liga norte-americana né é tudo perna de pau entendeu tá que vai ter o Kaká hein os dois times vem com seus craques hein um de cada lado aqui dois jogadores abrigosos nossa o Davi Vilha foi pro MLS e vão fazer de tudo pra dar espetáculo pra vocês hoje nem sabia nossa que uniforme bonito tem essa bola no meio aí o Fira agora a escalação da equipe anfitriã o time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertos o Kaká tá no banco muito usado nos últimos anos por Barça Real Madrid e outros grandes times de ponta ó tem o Van Damme aí ó ferrou galera o Kaká tá no banco véi foi ia ser massa ele entraça e o Wall apesar da rivalidade com o Spurs e com o Chelsea ser forte Filippo Giacoletti é o árbitro de hoje tá então começou galera vamos lá e começa a partida vamos ver como os times se comportam nesses primeiros minutos de jogo Thiago vamos lá dificuldade aumentada vamos ver se vai fazer diferença aí pra gente nossa mano tipo assim a dificuldade pra aumentar a inteligência artificial do jogo aí do jogador mas aí meu time morre não sei não vai aumentar de ambos os lados né tá mais a bola a bola passada pro lado cortou bonito entendeu aí já deu o passo pro cara fazer mostramos aí pra ele que aqui é a primeira liga né galera caraca o goleiro fez milagre que linda defesa eita olha aí tá aí o Hunter pô eu achei que ele ia passar nossa eu apertei mó atrás sabe quando você já aperta já na hora mano nossa eu achei muito que ele ia passar boa garoto boa garoto fica com ela ah que isso mano corte feito fiquei com a bola tá bom lindo lance lindo lance vai filhão volta pra trás isso ai desperdicei 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 isso garoto lindo lance tá lá tá lá fez uma tabelinha muito da hora com carinha ali que gol da hora hein galera tá lá tá lá cara que jogada tranquilidade pra tentar pra tentar impor o ritmo deles agora tinha que pedir ali pra ele voltar a bola acho que ele não ia voltar não se não entrasse seria lance pro inacreditável futebol clube mas ele guardou foi oportunista e também tava muito bem posicionado o cantor é mano caçador de fama caçador de noobs pra fazer gol aos 24 que sugestivo bom galera tá lá primeiro gol dele aí na partida entendeu cara é crack né abençoado iluminado flex caçador ah isso já me dá uma tranquilidade legal eu tava meio preocupado com a dificuldade se alterar acho que agora já tava mais equilibrado mesmo né eles vão mexendo na bola no campo de defesa tem um resultado ai adiantei muito é tô me empolgando demais atenção galera vai 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 ih rapaz ai meu deus bateu pro gol aqui tem goleiro sem dúvida nenhuma escanteio foi pro gol que pena seria um golaço ele errou o voleio Thiago ele fez tudo certinho sobra a bola ali do jeito que dá que isso que foi a bola final de primeiro tempo o primeiro tempo acabou com derrota da seleção da MLS e eu quero saber se você tá gostando do amistoso Caio tô gostando sim Thiagão e eu espero um segundo tempo de muitos gols os dois times devem fazer várias substituições e isso aumenta o clima de festa hoje é importante divertir o público que veio beleza galera primeiro tempo bom né tá bom não tem do que reclamar então vamos lá o Alex Hunter mandou bem a bola já tá rolando no segundo tempo até agora o desempenho dele tá bom né Caio tá jogando bem o autor do gol que tá dando a vantagem no placar vamos ver se ele mantém esse mesmo nível a bola enfiada pode levar a perigo cortou o goleiro oh oh como que isso não foi pênalti cara olha a substituição aí técnico tenta dar uma chacoalhada no time pra buscar o empate pra mim isso aí foi pênalti né mas tudo bem a gente teve um roubado no jogo passado lindo logo de ranta ganha de medida franguinho né galera não ganhou no jogo de corpo Davi Viglia e rapaz olha os bichos Arnaldo 20 André Ayu chegamos aos 15 minutos temos mais meia hora de jogo e ele se manda pro ataque com a bola tem que aproveitar a chance nossa nossa que grosso parece que ele se assustou com a chance Tiagão ficou apavorado as situações aí do professor KK vai entrar KK vai entrar KK entrou hein ae KK KK entrou KK Hedges KK Valerian será que ele não participou lá das gravações do FIFA tá tal é que ele não vai aparecer aí no final cara Davi Viglia vai pintar ataque perigoso zagueirão chegou e disse aqui não tá aí o Hunter outro passe certo tá com uma média boa hoje nossa nossa não era pra esse maluco no meio do caminho passa e não chegou chega na dividida lindo lance partiu o Hunter ixi maluco a bola desviou saiu pra escanteio escanteio pra dentro da área e a jogada acabou morrendo o ataque não deu em nada nossa o que ele quis fazer bola pra defesa agora mandou cruzamento por baixo vai mano só fazer só fazer vai pra fora batida colocada mas assustou passou perto muito perto Thiago eu achei até que tocaria na trave não ia dar pro goleiro chegar nessa não o treinador sabe que uma chance perdida assim chama o adversário pra cima em busca do empate seria importante ter ampliado a vantagem hum nem acho lindo lance partiu o Alex vai fazer mais um vai fazer mais um caraca foi precipitado demais agora toca soltou de novo e essa ele mandou longe mas muito longe pegou mal demais de volei acho que tava meio desequilibrado ali beleza galera vamos lá tá indo tá indo essa partida tem que ampliar um pouquinho mais o placar aí mas ih deixou no chão partiu o Alex Hunter botou pra correr pra chutar nossa eu achei que se eu cortasse ali ele ia pegar né do jeito que ele tava vindo não ia dar aí chutei cara pelo menos pra tentar um rebote pra dentro da área mas não acertei o gol nossa o Howard agora que eu vi que o goleiro ainda tá jogando caralho boa boa só fazer nossa cara fim de jogo o time encerra a turnê pelos Estados Unidos com uma vitória em cima da seleção da MLS então em breve aqui com exclusividade na EA Sports vem aí Premier League Caio era um jogo de festa e claro que vale mais pela preparação do que pelo resultado tem uma expectativa grande em cima do time pela segunda temporada do Alex Hunter como profissional então o que vale mesmo pra eles é a temporada de verdade o jogo não valia pontos mas o técnico parece satisfeito com o time beleza galera foi uma boa partida né cara já deu aquela deu uma dificuldade nossa dificultada aí já né que era esperado uma partida normal vamos dizer assim né então foda mas não não ruim foi boa né foi boa foi boa vamos com o único golzinho da partida e vamos voltar pra casa então e encerramos aí então a pré-temporada dos Estados Unidos com três vitórias uma inclusive em cima do Real Madrid né então tá tranquilo favorável favorável beleza deixa eu ver a caixa que vai encerrar o bagulho da temporada opa deixa que eu faço isso pra você a temporada começou bem hein Hunter é bom levantar uma taça professor mas vai ser melhor ainda se a gente conseguir um título no fim da temporada bom se você continuar jogando bem desse jeito na Premier League a gente tem tudo pra ganhar rapaz valeu pela confiança professor já tinha outras coisas pra fazer aí outros paranauês pra fazer olha perdi 10 10 mil seguidores então tá então isso aí finaliza o capítulo 1 a vida bom galera acho que eu vou ficando por aqui neste vídeo será que vai continuar? tá com a impressão que panze e papo é cabata né vamos ver o que tem de novo aqui uma nova tatuagem no pescoço asinha vamos ver aqui o uniforme chuteiras temos novas chuteiras chuteira verde chuteira preta outra preta vamos colocar essa verde de mala aqui começar a ficar mala galera então eu vou ficando por aqui beleza pra encerrar essa parte da pré-temporada nos Estados Unidos e pra gente vai continuar ainda né pelo acesso do IEX tem que ver até onde vai essa parte acredito que não vai ser muito longo e a gente continua então no próximo episódio aí encerramos então o capítulo 1 a pré-temporada e agora vamos voltar então pra Londres aí pra participar já na Premier League beleza? então um abraço fiquem bem e até o próximo vídeo fui! e aí e aí e aí Obrigado.